E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de ARK. E, acho que como vocês já sabem, se não sabem eu vou falar, o servidor deu wipe. De início, o ADM ia dar wipe só nos bichos, mas eu não sei o que aconteceu com ele deu wipe em tudo, geral. Fechou, já era, perdemos tudo. Ai meu Deus, estou me atacando aqui. Mais que isso, o ADM também colocou o mod Anunnaki. Só que, até então, acho que eu só vi um Dilo que tinha coisa de Anunnaki e tal, não vi muito mais coisa disso não. Eu estou jogando aqui com o Beiko e com a Kiara ainda, a Demont entrou hoje. Vou tomar ela aqui. E eles começaram a fazer uma casinha em algum lugar que eu não sei onde é, mas eu vou procurar. Eu acho que é pra lá. Bom, servidor Anunnaki, acho que todo mundo já conhece. É legal também. Tem uns bichos mais fortes aí, vai ser legal pra gente poder domar uns bichos diferentes. E trazer pra vocês os dragões e tudo mais. Porra toda aí. Só que a gente ainda não sabe onde exatamente a gente vai fazer a base, porque... A gente estava pensando em continuar com a base aqui. Na... ali, ó. Tá vendo? Na Ilha das Pedras. Tem um problema dos... Deixa eu ver se consigo fazer uma tocha aqui. Tem um problema dos... Dos boss, né? Que eles, tipo, parecem e tal. E aqui na Ilha das Pedras aparece muito aquela tartaruga, se não me engano. Aí o pessoal estava falando pra gente que... Tipo, melhor fazer a base não. Não, ferrou. Bom, enfim. Agora a gente não sabe direito onde fazer a base. Eu sugeri um lugar ali. Que eu já fazia a base em outros servers. Mas... Não sei ainda se vai ser ali. Bom, deixa eu procurar aqui onde eles fizeram uma casinha. Acho que o Baker e a Demont fizeram em algum lugar pra poder se proteger. E eu vou tentar chegar lá sem morrer. E aqui tá muito frio. Aqui, ó. Esses bagulho que eles colocaram aqui, cara. Eles colocaram nos lugares aleatórios. Quer dizer, não é lá... Sei lá. Mas, tipo, pra atrapalhar. Inclusive esse lugar que eu queria fazer a base, se não fosse aqui. Ele... Também tem esses... Eu esqueci o nome desse negócio aí. É... É... Esqueci. Não é monumento, é... É uma parada doida aí. E o lugar que eu queria fazer também tem. Tipo, no meio, bem no centro do lugar que eu queria fazer. Que... Uma bosta, né? Aí eu queria dar uma olhada lá. Só que lá... É só com o bicho voador que chega. Então eu tinha que domar um piteirinho. Deixa eu ver que level que eu tô. Tá level... 23. Eu acho que já... Dá pra domar um piteirinho. É por isso que eu queria achar o lugar que... O bicho demônio te fez. Porque eu acho que eles guardaram lá... Coisa. As coisas. Tipo... É... É... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Narcótico. Flecha. Ah, tem até uma pike lá de topor, se eu não me engano. Eu não consigo fazer... O que que falta pra fazer isso aqui? Bola, 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 bola. Aqui. Fiber e... Ixi, hide. Bom, deixa eu pegar uma fiber aqui. Já vou aproveitar e pegar frutinha também. Que eu vou ficar com fome. E deixa eu cruzar minha tocha aqui. Pra vocês verem melhor também. Senão fica desagradável o vídeo se vocês não conseguirem ver nada também. Pra quem viu a live do Baco, que foi hoje. Hoje é dia 20... Caraca, que dia... Dia 21. Se vocês viram a live do Baco de hoje, dia 21. Ou de ontem, não sei quando eu vou colocar o vídeo. A gente acabou de começar aqui. Upamos, matamos os bichinhos aí e tal. Fomos nos airdrop. Mas nada demais. Então a gente vai começar a construir a casa mesmo. Talvez a gente faça em algum lugarzinho só pra ir pegando farm. E depois construí-la de fato. Você não sabe bem. Eu não tenho tanto conhecimento assim na Nunaki. Eu lembro que eu joguei lá no servidor da Nyx, né? Joguei lá com o Venom. Na época que o Mafio tava jogando também. Que foi na época do recrutamento, né? E eu e a Kiara fomos um dos que foram convocados naquele... Naquele recrutamento que teve pelo Face e tal. A gente entrou na... No TS com a... Acho que quem me entrevistou... Quem me entrevistou foi o Mafio, mas acho que o Baco também tava. Enfim, aí a gente... A gente passou... Errei. É isso aqui que eu quero... Ah, tá. E a gente passou tal e... Só que eu nunca tinha jogado em servidor. Ah, no NAC. Comecei a jogar lá no Danix. Ficamos um tempo lá. Um mês, dois meses, eu não lembro. Jogando. Deu pra... Ah, 250. Mas tem os outros, eu não sei. Bom. É... O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. E aí eu aprendi algumas... A gente aprendeu algumas coisas lá e tal, mas... Eu não sou grande conhecedor de Anunaki, não. Cadê, galera? Eles falaram que era mais ou menos por aqui. Mas acho que... Porra, vai ser complicado achar esse negócio aqui, cara. Vai ser complicado achar essa casinha deles. É o seguinte, eu não vou fazer isso, não. Acho que melhor eu procurar um... Um airdrop eu mesmo. Pra ver se consegue... Olha lá, tem um... Eu ia falar que tem airdrop verde ali, burro. Ah, pra ver se eu consigo uma pike... Pra domar. A pike já seria bom. Eu vou domando um piteirinho desses aí, ó. Rapidinho. Ixi, mas eu não posso pegar a level muito alto, porque o server é 5x. Ai, cara. Eu esqueci, porque... Sai fora de... O server, o ADM mudou pra... Deu o wipe e... Alterou ele, né? Alterou não. Colocou o Anunaki e tal. Mas... O server em si ainda continua 5x, então... Tipo... Ainda meio... Dificinho, assim, né? Pra quem joga sozinho e tal. Principalmente pra domar os bichos. Porque se eu for domar um bicho desses aqui, level 300. Na raça agora, level 250. É tipo... Duas horas, cara, pra fazer isso. Uma hora e meia, duas horas, eu não tô afim, não. Certo? Até que se você pegar aquele sedativo que zera toda a fome do bicho e jogar os bagulhos, já era. Mas... Oh, caramba. Não tem caminho pra ir pra lá. E também não tô achando a Red Rock por aqui. Mas como eu não tenho, eu vou ter que domar um levelzinho baixo aí. Uns 50. Só pra poder me locomover pelo mapa e mostrar aí. Onde é que eu quero fazer a base. É o que eu quero. Ah, lá. Red Rock Verde. Beleza. Tá longe pra caramba, mas... Vamos lá. Vamos pegar aquele Drop Verde. Se der uma Pike pra meditopor... Já tá lindo, já. Ou se der alguma ferramenta de... Se der alguma ferramenta de metal também, pra poder matar os bichos. Pegar a Prime, alguma coisa assim. Que aí eu já domo eles. Cadê? Cadê? Vamos lá. Vamos nos aventurar. E tá. Até agora, no server, eu achei o único bicho no Nike. Acho que foi um... Um Dirmofodon... Dirmofodon não. Um Dilo. Um Dilo Elite. Que me tacou um Hadouken Verde e eu desmaiei na hora. What the fuck? Aqui. Não sei. Vamos lá. E... Foi só esse bicho, por enquanto. Não achei... Nenhum Drake, Dragão, Irving. Nem piteiro de gelo. Nem... Ai! Ai! Miserento. Será que dá pra fazer a bola já? Não. Preciso de couro. Tá, mas ele vai atacar. Isso, Traik. Mata ele. Cadê? Cadê? Vamos ver essa treta aqui. Matou já? Matou. Tá aqui, ó. Valeu, Traik. Vamos aproveitar e já pegar couro. Boa. Aí, fazer umas duas boletas. Acho que eu vou fazer uma lança também. Ah, meu Deus. Cadê o airdrop? Será que pegaram? Tomara que eu não tenha pegado. Pera aí, pessoal. Vai ficar meio escuro aqui, mas... Tenho que fazer umas... Coisinha aqui. Pronto. Caraca, tá... Tá ali. Será que é a airdrop aquilo? Verdinho ali? É, o airdrop. Vamos aí, então. Deixa eu terminar de fazer essa lança aqui. Boa. Corre. Aí, ó. Não. Ó, esse airdrop aqui ia demorar pra caramba fazer de qualquer jeito. O que é isso aqui? O que que tá iluminado aqui? Hunted. Hunted, sei lá. Bom, bora lá. Ah, airdrop. Tomara que eu não encontre nenhum bicho. Nenhum bicho maligno. Dos híveos aqui, né? Ai, já tomei. Tomei de... Acho que de tanomira. Tá, vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Ai, não tem nada que eu quero aqui. Ai, miséria ruim. Sai. Eu não sei o que me bater, mas eu não quero ficar aqui, não. Putz, não veio nenhum apaique. Ô, caramba. Tudo bem. Tudo bem. Vamos atrás de outro. Como eu tô achando aqui? Deixa eu raidar esse cara aqui e ver o que ele tem aqui. O que que você tem, maluco? Bora ver aqui. Tem raid, eu vou pegar. Vou pegar fiber. Vou pegar tet. Vou pegar carne. Não precisa. Olha, eu peguei. Eu peguei uma pa aqui. Olha. Sai fora. Spears. Não vou jogar fora, não. Eu vou jogar, mas não vou. Dá aqui também que vai quebrar a minha daqui a pouco. Beleza. Caraca, eu peguei uma pa aqui. Beleza. Tá bom. Não tá ruim, não. Nossa. O pente de cela. Ai. Ok. Bora lá. Que que é isso aqui? Podia derrubar esse ca... Não. Vai tentar demorar demais. Comer umas frutinhas. Umas frutinhas. Ok. Mais frutinhas. Ok. Ele sumiu. Bom. Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que fazer uma casinha mesmo. Sai fora. Acho que eu vou ter que fazer uma casinha mesmo. Fazer um mortar. Ok. Correndo a pé assim vai ser difícil pegar as coisas. Aí, ó. Aí, ó. Os dilos do capeta. É um Hadouken só verde. Sai fora. Deixa eu sair daqui. Pula. Pula. Tá, beleza. Bom. É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Depois eu vou começar a fazer a casinha aqui. Acho que eu... Vou gravar também. E vou postando pra vocês. Então, valeu, galera. Valeu. Até a próxima.